Corpo de professor encontrado. Ele foi encontrado morto lá em Majores e Doro. Vamos agora com as informações do interior do estado com o Vilceia Mello do Portal 7 Segundos. Boa tarde, Vilceia. Boa tarde, Siqueira. O corpo encontrado em avançado estado de decomposição no povoado Galvão, zona rural do município de Majores e Doro, é do professor Wagner Barbosa da Silva, de 23 anos, que estava desaparecido desde o último sábado. A mãe do professor entrou em contato com o Portal 7 Segundos e disse que o filho morava com a sogra em Majores e Doro. Mas no último sábado, ele ligou dizendo que estava seguindo em direção a Arapiraca. Ele foi visto com um homem na garopa. No local onde o corpo foi encontrado, não estava nem a moto, nem os documentos, nem o celular do professor, o que pode indicar a hipótese de crime de latrocínio. E na madrugada desta quinta-feira, uma criança de apenas 3 anos foi encontrada morta pelos próprios pais na cama. O pai relatou à polícia que ontem à noite a criança tomou um suco de abacaxi e começou a sentir-se mal. Eles levaram a criança até uma farmácia onde foi receitado um medicamento para gases. Mas na madrugada de hoje, a criança foi encontrada morta com a barriga bastante inchada e roxa. Suspeita-se que pode ser apendicite ou até mesmo a reação ao medicamento. Mas só a perícia pode indicar a causa da morte. E um adolescente de 14 anos foi baleado nesta quinta-feira no povoado Lagoa Grande, em zona rural do Igreja Nova. Segundo relatos da própria vítima, ele estava em um ponto de ônibus com mais dois colegas, quando foram surpreendidos por uma dupla que estava em uma moto. Eles anunciaram assalto e roubaram dinheiro e pertence dos três rapazes. Ao sair, a dupla deu uma coronhada, um dos assaltantes deu uma coronhada no adolescente e, segundo ele, a arma teria disparado acidentalmente. Ele foi atendido por unidade do serviço móvel de urgência, mas não corre risco de morte. E na tarde desta quarta-feira, uma dupla fez um arrastão em um ônibus que seguia para a vila Bananeiras, zona rural de Arapiraca. A dupla de assaltantes estava em uma moto e, ao chegar próximo à comunidade, ele parou em um ponto de ônibus e o garupa desceu da moto e, se passando por passageiro, subiu no ônibus. Ao entrar no veículo, ele anunciou assalto e fez um verdadeiro arrastão, levando dinheiro, celulares e pertences pessoais das vítimas. Em seguida, os dois fugiram, tomando o destino ignorado. Estes são os destaques do Portal 7 Segundos desta quinta-feira. Voltamos aos estúdios.